Oi, pataxes! Eu sou a Melania Martins e estamos aqui hoje para falar sobre o horóscopo das estrelas do mês de julho, né? Ah, que delícia esse negócio de ASMR, cara. Puta merda, depois sai na mídia que eu sou muito indelicada, que eu sou ignorante, que eu sou grossa, mas tá vendo o tipo de gente que eu tenho que lidar? Puta merda, é impressionante. Não é assim, porque eu acho que o ser humano é feito de abnuanças, sabe? Então a gente tem que parar pra respeitar o jeitinho de cada um, o jeitinho de lidar com as coisas, eu acho que é muito desse jeito. Ah, tu vai começar papo merda, tu já tá me atrapalhando. Se você quisesse um negócio de orgasmo cerebral, você ficasse em casa, porque você está aqui para reagir o horóscopo das cantoras e eu não estou aqui para ficar sendo humilhada por você. Sou invejosa, sou ridícula, sou feiosa, eu vou te processar. Olha, se eu fosse você, eu teria cuidado em debochar da cara dela, porque ela é meio maluquinha. Ela fez uns clipes com as cabeças cortadas dentro do pote, cuidado que a próxima pode ser a sua. Bota o meu grelho no pote! Olha, negona, se tu duvidar, eu faço mesmo, hein? Para com essa palhaçada e vamos trabalhar em nome de Jesus, garota? Jesus não, Jesus não! Bem, a primeira de hoje vai ser a Gaga, ela é uma Ariana maravilhosa, super talentosa e geniosa. Não, tia, peraí, eu tô confusa porque você falou é a Ariana ou é a Gaga? Decide porra, porque elas são totalmente diferentes. Eu acho que não tem como confundir, eu acho que elas são bem distintas, você deve estar drogada. Não, peraí, tu tá falando sério? Isso é sério? É, eu tô com a sua dúvida. Ô, sua caipora da sete catatumba, eu tô falando Ariana porque é o signo dela, ela é de Ares, o animal, a Gaga é de Ares. Ah, sim, entendi, é porque tem aquele lance dos quatro elementos, né? Tem terra, fogo, água e o ar, no caso ela é Ariana porque ela é meio do ar, né? Ai, que delícia, tipo, profundo. Esconde-me a arma lá, esconde-me a arma lá que eu vou pegar, vou descarregar na cara dessa filha da puta que eu já tô com ranço. Eu vou fingir que eu não ouvi essa merda e vou seguir o baile. Machista filha da puta. Gaga Ares, recupere a confiança na relação íntima. Ih, vou rolar putaria agora. Lua nova dia 12 revelará a verdade sobre seus sentimentos. Será que ela vai assumir que é Chapatão? É, se você se assumiu, né? Ah, é? Com Marte retógrado poderá se afastar de certas pessoas. Depois disso que eu não avisei, garota. No 27, lua cheia terá novas amizades e integração num grupo social bem animado. Ai, que delícia, vai virar maconheira. Ah, apresenta pra ela. Olha só, você me respeita. Tenho meu cu com mel, quer? Eu vou estar ignorando a sua irreverência. Agora é minha vez, vamos falar de uma diva que eu acho muito fofa e tenho o sonho de ser adotada por ela que a Lana Del Rey que eu me identifico muito. Anda logo, porra. Lana é de gêmeos, maior poder de negociação com a primeira quinzena, mas que vai fazer pacto. Também acho. Lute pelos seus direitos. Ih, vai virar milituda? No dia 27, aproveite para viajar e curtir delícias da intimidade com um clima carinhoso e sensual no amor. Ih, vai virar puta. Só sei ela andar contigo. Ô garoto que escondeu minha arma, me dá aqui de volta essa porra. Ô Cusuda, para de palhaçar da tua vez, anda logo. A puta que eu escolhi pra hoje é Cardi B, é de Libra, vamos ver se ela se fode que eu tô esperando isso há anos. Nossa, que horror. Carreira em evolução. Puta merda, não era isso que eu queria. Mês de crescimento profissional e financeiro tornará futuro mais atraente. Graças a Deus. Puta que pariu. Assuma posição de maior destaque brilhe. Merda. Marte retógrado cobrará compromisso de seus talentos e mudança de comportamento. Ih, então fudeu pra ela. Ah, não quero mais ler não que eu tô puta. Como pode desejar o mal das pessoas? Ah, eu esqueci de dizer. Eu quero que você vá tomar no olho do seu cu. Amém. Já chega dessa conversa que eu já estou cheia. Para quem assistiu, eu espero que tenham gostado. Se não gostou, é bom se acostumar com esse formato. A gente vai estar aqui nesse canal e agora é assim em diante. Vocês já estão muito grandinhos para poder, né? Ficar de gracinha. Já está na hora de acostumar com as mudanças. Os pais de vocês separam, vocês se adaptam. Porque é que com a mudança do canal vocês não vão gostar. Então deixa o like nessa merda. Compartilha para isso bombar. Vocês sabem o que tem que fazer. Vocês são inteligentes. Eu não vou ficar aqui dando uma de tia teteca. Beijo e tchau. Exatamente. E eu, como participante, gostaria... Ai, quando eu dou essa linguada no microfone, eu fico doido. Como eu digendo, pessoal? Nossa, elefante!